Olá a todos, muito boa noite, quem fala aqui é Marcos Bondrinho do canal do Observador do Tempo Uma noite agora com rápida queda da temperatura, está começando a fazer um pouco de frio E são sete e meia da noite do dia 20 de abril aqui em Porto Alegre Hoje da manhã a mínima ficou em 10 graus e 8 décimos, foi a menor do ano E agora temos 17 graus e 2 décimos com umidade em 62% E aqui onde eu estou, na parte, uma das partes baixas do bairro O meu termômetro aqui no carro está marcando 17,6 Então eu vou ver os microclimas desde as áreas de bairro aqui da cidade Mais ou menos zona leste e zona norte, até a área central no bairro Bonfim, que é o meu destino Então eu falei ali atrás, estava 17,6 Agora aqui junto à praça, na parte baixa do bairro, 17,5 Vai abaixar um pouco mais, 17,2 E vamos medindo até lá o bairro Bonfim, no meio dos prédios E falar também das máximas de hoje, que foram baixas para o mês de abril, num dia com sol Máximas baixas para um dia de sol em abril O céu está completamente limpo, agora a temperatura começa a cair de forma rápida E, como eu disse, a mínima aqui no bairro foi de 10,8 e a máxima de 21,6 Em toda a cidade a máxima ficou entre 21 e 22 graus E aqui continua marcando 17,8 Tem oscilado aqui o sensor em alguns décimos, à medida que eu vou me deslocando Certamente lá em cima na Protase OV está bem mais quente Porque é mais concreto, mais urbanizado E aí, por ser uma área de topo, o ar frio não se acumula ali E vai escorrendo para as partes mais baixas Aqui, 17,8 Já está 6 décimos mais alto que a minha estação E vamos seguindo Chegando agora na Avenida Protase OV, o lado de lá é o bairro Vila Bom Jesus E vamos ver a temperatura aqui em cima, enquanto eu começo a andar, que pega um pouco mais de vento O buraco, o sensor aqui marcando 19 graus, gente 17,2 no bairro Chácara das Pedras e 19,0 aqui em cima Quase 2 graus mais quente E eu falei das temperaturas máximas, né Na minha estação 21,6 No Jardim Botânico, no IMET, 21 redondos 21,0 No Belém Novo, 21,3 Lá no Guarujá, na Zona Sul A estação Nova, marcou 22,3 Talvez algo relacionado à falta de vento Alguma coisa assim Alto aqui do Morro Petrópolis Se aproximando também do bairro Petrópolis Aqui em cima, nesse topo Faz 18 graus e... Perdão, 19 graus e 2 décimos Aqui em cima está 2 graus mais quente Que o bairro Chácara das Pedras E vamos descendo Aqui nesse entroncamento 19,1 E agora entrando no bairro Petrópolis Agora eu vou só descer Até o bairro Bonfim Aqui a altitude aqui em cima Chega a 104 metros Lá no Bonfim é uns 15 metros Acima do nível do mar 15 ou 20 metros por aí Estou vendo aí o Jacarandás Amanhã é feriado de Tiradentes E aqui na Protássio Alves Nessa porção, 18,5 Já baixou meio grau Do ponto quente da avenida lá atrás As mínimas no bairro Chácara das Pedras 10,8 No Jardim Botânico Eu falei errado no vídeo passado Não foi 10,7 Foi 10,5 de mínimo Então 10,8 Chácara das Pedras 10,5 no Jardim Botânico E 10,9 no Belém Novo Que apesar de ser mais verde É mais aberto Então teve mais vento Por isso que baixou menos No Guarujá fez 11,3 É mais próximo do Guaíba No aeroporto também 10,9 Na Lomba Grande em Novo Hamburgo Fez 6,6 Foi disparada a menor mínima Na Grande Porto Alegre Deu 9,8 Em Nova Santa Rita 9,5 lá na Capela Santana E também 9,8 no bairro Cristo Rei Em São Leopoldo Na base aérea de Canoas Fez 10,4 Opa Vamos lá 10,4 Fez 11,5 No bairro Auxiliadora Então na região Então toda a cidade Porto Alegre Ficou entre 10 e 11 graus De mínima E as máximas Entre 21 e 22 Entre 20, alguma coisa E 22 Aqui agora O meu termonto no carro Está marcando 19,3 Então aqui é o ponto mais quente Todo o trajeto Muito urbanizado As árvores também acabam Freando um pouco Queda de temperatura Tem muita vegetação ali atrás E aqui é uma descida Então o ar flui vai descer Dois poucos Tudo mais Agora 19,5 Então aqui está 2 graus E 3 décimos mais quente Que a minha estação Aqui ainda é o bairro Petrópolis Ele é grande Tem mais de 30 mil habitantes 35 mil por aí Uma área bastante urbanizada Tem muitos jacarandás Aqui na faixa Do canteiro central da via Os vaporobus também Não dá muito para notar Por causa da escuridão E aos poucos Lá vamos descendo Perdendo altitude Neste trecho aqui da via Está 19,3 Então aqui Descendo a protagem Alves Um pouco mais para baixo Onde é mais urbano Mais fechado Pela vegetação Está 19 graus Dentro lá do meu bairro Chegou a estar 16,6 Eu não falei isso 18,9 Esse vento aqui Ele é mais aberto Perdeu mais calor Agora nos últimos momentos Voltou a subir 19,3 Vamos se aproximar ali do bairro Rio Branco e também Santa Cecília Que é mais lá embaixo Mas também é bem urbanizado A tendência é que Embaixo o ar frio se acumular Agora 18,9 Agora são 7,40 da noite E aqui embaixo está 19 graus redondos Então assim No miolo urbano da cidade Está 2 graus mais quente Que o bairro Chacra das Pedras E aquelas redondezas Lá do Shopping Guatemi Neste momento 2 graus mais quente E a loja aqui da esquerda No corredor de ônibus Marcando também 19 graus Está marcando certo Exatamente a temperatura Que está aqui no meu Que é 19,3 Esse setor aqui é o bairro Rio Branco Aqui 18 graus e 9 décimos Baixa um pouquinho Ah droga Sinal fechando 25 Viaduto Tiradentes Que se comemora amanhã O dia de Tiradentes Aqui já a esquerda Já é mais 11,5 Aqui está 19,3 19,7 A máxima até agora Da minha viagem Porque aqui é muito urbano Estamos chegando perto Do centro da cidade Imagina Aqui está 19,7 A minha máxima 19,8 A minha máxima Foi 21,6 Ou seja Foi menos de 2 graus Mais alto Do que o dado Daqui Neste momento Para vocês verem Como Áreas urbanas Retém muito calor Ó 20,2 Agora Chegou a 20 graus Aqui Tem trânsito também Tem todas essas coisas Mas é significativo Que tenha tanto Aquecimento Ou melhor Retenção de calor À noite Em área Muito urbanizada Na frente do pronto-socorro 20,5 Aqui é quase centro Da cidade Já A temperatura Aqui está Um grau Mais baixo Do que a minha Máxima No bairro Chacra das Pedras E agora Entramos No bairro Bom Fim E agora O desafio Do estacionamento Tem vaga aqui Não tem Aqui já está Menos quente 19,7 Porque tem Menos asfalto Tem muita árvore Então Isso aqui Segurou um pouco O aquecimento Durante o dia O sol não pega Diretamente na superfície Ó 19,1 Andei uma quadra Para dentro E a temperatura Caiu Um grau e meio Bairro Bom Fim No meio Dos jacarandás Tem flamboyer Aqui também 18 graus E 8 décimos Uma diferença Bem significativa Amanhã A temperatura mínima Deve ficar na casa Dos 10, 11 graus Novamente Aqui na cidade Tem uma vaga aqui E a máxima Chega aos 22 graus E assim Chega a localidade Ali quando eu parei O carro Estava marcando 19,1 Então aqui Está 1 grau 2 graus Mais quente Do que A minha estação Meteorológica Está aí a cidade Ou quer dizer A rua trancada Tem bares Aqui e tudo mais Não é o que eu vou fazer Mas em todo caso Esta situação aqui E assim Vamos seguindo Esta noite Fresquinha Aqui na cidade Com frio Nas áreas Mais afastadas E fresquinha Aqui na área central Se você gostou Desse vídeo Compartilhe com o pessoal Se inscreva no canal Do Observador do Tempo Acompanhe as próximas postagens Um abraço a todos E nos vemos Na próxima Tchau